Você ouve Kiss FM CYM 946 em 92,5. Ouça também na internet, kissfm.com.br, pelo Facebook ou baixe o nosso aplicativo no seu celular. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Megatron These gods are steel Megatron Devoury what's concealed Speed of death Cross my mystique Final breath From vaporizing less Race to man Oppressed Sign of Persecution Hellbiter Lost the night Hellbiter Raised from the fight All Incense To overthrow Strong Defense With all the events They grew By this quest It means Agile Put to rest Abomination's crown Time to Burn it down Judgment For The tyrant Hellbiter Hellbiter Ross the night Hellbiter Hellbiter Race to the fight Fight and die And the time of Neos brain Death and pain We have Find home On our Best Hellbiter Our Death and Death Death and 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Música Here in this prison of my own making Here of the day I have grown Into a hero But there's no worship Where have they hidden my throne? Oh, I'm alone here With emptiness, eagles and snow I'm breathless, chilling my body And screaming out pictures of hope Oh, I'm alone here 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que você tem que fazer é o que 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 é? O que é o que é o que é o que é o que é? Ah! 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 Ah!